Oi bonitas, bem-vindas ao meu escritório. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que pode tirar o seu humor, tirar o seu sono e deixar o seu colchão pra lá. Não importa a fase que seu filho esteja, uma vez na vida, ou duas ou três, com certeza ele vai fazer um xixizinho na cama. Não adianta você põe o seu colchão, põe o impermeabilizador, mas naquele dia que você tira, ele faz xixi na cama. Ou então, quando ele vai pra sua cama, no meio da noite, parecendo um ETzinho, ele faz xixi no meio do casal e a sua cama se converte num lago de xixi. Às três da manhã, porque xixi não tem horário, não é mesmo? Então, hoje eu vou dar a dica pra você tirar o cheiro de xixi do colchão. O ideal é que isso seja feito no momento do xixi, imediatamente. Só que tem que secar. E, honestamente, ninguém vai ficar às três da manhã secando com o secador. Então, a gente faz aquele ziriguidum, faz aquele cobre daqui, tampa dali, bota uma toalha em cima, que é a verdade, isso acontece. E no dia seguinte, a gente vai tratar de tirar o cheiro, porque o xixi já secou. Primeiramente, óbvio, que quando acontece, você vai trocar, tirar o pijama, trocar a roupa de cama e tentar absorver o máximo possível aquele xixi. E tirar da sua cama o máximo possível, né? Não é porque não vai secar na hora que só vai jogar a toalha em cima e dane-se o mundo. Do jeito, o negócio é ir direto ao foco e tirar aquele cheiro de xixi do colchão. Vocês querem saber como? Eu vou explicar. Primeiramente, você vai precisar de um burrifador, você vai precisar de vinagre branco e você vai precisar de álcool. Gente, essa é a solução mais barata e eficaz que pode existir. Não sai que nem a louca dos produtos de limpeza comprando alguma coisa no supermercado, tá? Porque não dá, não existe. Isso aqui é melhor do que qualquer coisa. Também não adianta só passar veja. Uma amiga minha falou, passa veja, esfrega, joga veja. Não, não dá. Você vai pegar o seu burrifador, o seu sprayzinho, e vai colocar meia parte de vinagre branco e meia parte de álcool. E vai burrifar naquela área inteira, que nem tá mostrando aqui, na foto. Burrifou aquela área toda, encharca aquele pedaço novamente, você vai molhar, passa bastante. Ficou molhado, você vai fazer o quê? Ou você vai colocar no sol, se você tem facilidade, se é o colchão do seu baby, colocar naquela raio de luz solar, ou então você vai pegar o seu secador e vai lá ficar secando até ficar completamente seco, tá? Seca, 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 seca e depois deixa lá o colchão tirando o ar. Mas essa dica, vamos repetir, burrifador, você vai colocar uma parte de vinagre e a mesma parte de álcool. Vinagre branco, vai que o vinagre amarelo dá de manchar seu colchão, né? Então, vinagre branco, pra tirar o cheiro do xixi. O álcool, por quê? Tem gente que coloca só água e vinagre. Por que eu coloco o álcool? Porque o álcool evapora mais rápido, né? E aí vai junto aquele cheiro fedonguendo de xixi. Essa é a dica de hoje. Rapidez pra vocês. Não deixem de seguir o nosso canal, se inscreva e acompanha a gente também pelo Facebook, pelo Instagram, Clube da Fraldinha. Essa foi a dica de como tirar cheiro de xixi do colchão, aqui, direto do meu escritório virtual. Beijo!